Música Música Colegares, colegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Isso é bom, isso é bom Dedos velhos, dedos velhos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Isso é bom, isso é bom Adelares, adelares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Isso é bom, isso é bom Dedos meninos, dedos meninos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Isso é bom, isso é bom Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Isso é bom, isso é bom Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam Isso é bom, isso é bom Aê!